Eu vou lá me bate com o do pochão Porque ela tem de barra, ela tem de arredor Bate em mão, eu quero ir lá E bate com o bumbum no chão Ela sabe quem é mais fácil É o tipo que fala dela E que ela tem que ver, vem, vem, vem Bate, 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 bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate com o bumbum Vai bater, bate, bate, bate Bate com o bumbum no chão Vai bater, bate, bate, bate Eu sei que tu gostei Bate, bate, bate Eu sei que tu gostei O que ela tem de barra, ela tem de rabetor Bate, 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 bate Quero mexer com a minha mente, acaba com a minha vida Eu tenho jeito diferente, sabe que excita Vai usar desesperiente, ataca na lembiga E vou vir, eu sou uma tentação Eu sou uma alegria